Música Bom, eu quero fazer esse vídeo aqui para mostrar a nossa segurança a segurança que o Mogi das Cruzes está tendo que nós, os pobres comerciantes lutando para fazer alguma coisa e toda vez tem uma surpresa é uma falta de vergonha é uma falta de respeito com a gente essa rua aqui é um ladrão atrás do outro entrando nos comércios e fazendo essa desgraça então agora eu vou querer providência eu quero providência ele entra, ele faz o auê no seu estabelecimento vem e faz o que quer abriu todos os armários aqui deixou as geladeiras abertas então eu quero uma providência eu quero a providência, mais segurança só isso Música 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 Legenda Adriana Zanotto